Alô pessoal aí da... Alô pessoal de Salgado, Chaga, Minguá, Thiago Cantor aqui, tô aqui com o Thiago Cantor, fala aí garoto, Thiago Cantor. Convidar todo mundo pra marcar a presença na Serecha lá na residência da Nuz, dia 31 de outubro agora, quinta-feira. Comparência pessoal, dia 31 de outubro, Thiago Cantor e Francisco Carlos. Dia 31 de outubro, às 21 horas, agora quinta-feira, festa de Santa Rita de Casa, termina o festejo de Santa Rita de Casa com a presença do cantor. Thiago Cantor e um bingo de um carneiro, galera. Comparência a todos vocês aí da região de Salgado, Chaga e comunidade vizinha. Comparência a todos vocês, tá feito o convite de 31 de outubro, às 21 horas, nos festejos de Santa Rita de Casa. Thiago Cantor. Tem, tem, tem. E aí, Thiago? Show. Um abraço, PT Costa, abraço, região.